A gente vem se preparando bem durante os treinamentos, eu acho que a equipe vem se portando bem, tanto fisicamente como taticamente, e eu acho que a gente vem pronto para a estreia do campeonato, porque a gente vem treinando muito forte. Sim, eu acho importante para a gente ver como a gente está dentro de campo também, porque treina uma coisa e o jogo é outra, mas vai ser bom para a gente ver como está a equipe e chegar bem para o campeonato. Eu e o Silvio já se dava bem, porque treinava junto há mais de um mês no time de baixo, e agora a gente teve a oportunidade de estar preguiando bem, estando nos treinamentos como teve no jogo também. E as peças que chegaram, tanto o Jatobá quanto o Cleiton, são bons zagueiros também, eu acredito que chegam para somar, então quem é um professor escolher, vai estar pronto para jogar.